Como se fala? Onde fica o banheiro? Em inglês. Where is the bathroom? Como se fala? Você pode me ajudar? Em inglês. Can you help me? Como se fala? Eu preciso de ajuda. Em inglês. I need help. Como se fala? Que horas são? Em inglês. What time is it? Como se fala? Estou perdido. Em inglês. I'm lost. Como se fala? Você quer um pouco de água? Em inglês. Would you like some water? Como se fala? Você poderia me ajudar a lavar a louça? Em inglês. Could you help me to wash the dishes? Como se fala? Está muito quente hoje. Em inglês. It's too hot today. Como se fala? Você quer vir aqui e ver um filme? Em inglês. Would you like to come over and see a moth? Como se fala? Eu tenho que ir ao supermercado. Em inglês. I have to go to the supermarket. Como se fala? Você quer jogar videogame? Em inglês. Would you like to play video game? Would you like to play video game? Como se fala? Que dia é hoje? Em inglês. What day is it today? Como se fala? Eu estou me sentindo doente hoje. Em inglês. I'm feeling sick today. Como se fala? O que você gostaria para o jantar? Em inglês. What would you like for dinner? Como se fala? Eu vou tomar um banho e ir para a cama. Em inglês. I'm going to take a shower and go to bed. Como se fala? Estou muito cansado. Em inglês. I'm going to bed. Como se fala? Eu vou para a cama. Em inglês. I'm going to bed. Como se fala? Vai fazer alguma coisa esta cesta? Em inglês. Are you up to anything this Friday? Como se fala? Você quer pedir alguma coisa para comer? Em inglês. Do you want to order something to eat? Como se fala? Posso entrar? Em inglês. May I come in? Como se fala? Cuidado com o degrau. Em inglês. Mind the step. Como se fala? Eu te dei a minha palavra. Em inglês. I gave you my word. Como se fala? Você está bem hoje? Em inglês. E aí? Quantas você conseguiu acertar? Deixe aqui nos comentários e veja quem acerta mais. Meus. Imgoto. 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 Tchau.